Os filhos de Israel assinam os espíritos e chegaram ao deserto do final, onde acamparam em prédio de uma montanha. O deserto viu a fazer-lhe para eles. O Senhor chamou-lhe da montanha e disse-lhe, assim falará-la à casa de Jacó, e expirá-la aos filhos de Israel. O Senhor chamou-lhe da montanha e disse-lhe o que eu fiz ao Egito, como vos transportei toda a árvore da árvore, e vos trouxe até a mim. Agora, se ouvir-te a minha voz e guardar-te a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra é o suficiente, mas vós tereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.